Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba 2014 completo com SSD, claro, eu vou estar mostrando a configuração aqui para vocês. Antes deixa eu falar da promoção, se você está precisando de um HD de 640GB portátil novo, comprando o aparelho mais 2.000 ienes você leva ele. Eu vou deixar o vídeo da promoção aí embaixo na descrição, caso tenha interesse, é só dar uma olhadinha no vídeo. Então vamos lá para o vídeo do aparelho. Primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Esse aparelho ele está com a bateria de 3 células, então vamos lá para o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Celeron 1037U 1.8, integrado na placa-mãe, 4GB de memória, DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 128GB mais gravador de DVD. Eu vou dar a opção de troca por HD de disco, que eu vou deixar na descrição, caso o cliente queira, é só avisar a nota da compra. Se você não sabe a diferença de um SSD com HD de disco, eu estou deixando uma tag aí em cima, é só vocês clicar, assistir o vídeo e ver e comprovar a diferença absurda que é um SSD comparado com um HD de disco. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português tem mais 3 idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Agora vamos dar uma olhadinha na bateria, aqui está a bateria dele, tem Wi-Fi, tem Bluetooth e agora vamos testar a internet. Então vamos lá, deixa eu pegar alguns vídeos aqui. A rapidez que é um SSD. Agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês, na parte interna do aparelho. Está bem conservado, tem algumas marcas de uso, mas não tem nada que eu possa estar destacando aqui. Na parte externa, também está bem conservado, tem algumas marquinhas de uso, também nada que afeta o desempenho do aparelho. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem saída de vídeo VGA, entrada de cabo de rede, saída HDMI, USB 2.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, gravador de DVD, USB 2.0 e entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum vídeo que esteja publicando, acompanhe em tempo real e participa das promoções aí do meu canal. Então, obrigado por enquanto e até a próxima.